Dia 24 de junho. Dia 24 de junho. Fazer a empresa crescer, ficar mais gigante ainda do que ela é, fortalecer financeiramente e com referenciais de eficiência, que torna a empresa de novo orgulho para todos nós. Olha, cara, estão perseguindo os jornalistas. O Vila na Jovem Pan, olha aqui em cima. Paulo Henrique Amorim na Record. E os caras falavam que o PT que era ditadura. A gente está vendo quem é o povo que não aguenta crítica. Criando uma lista triplice, a partir da qual o presidente deve escolher o dirigente. Notícias de hoje, hein? Duas. Embraer perde participação, óbvio. Hoje, Bolsonaro disse que vai inventar esse trecho. Toda a agência é um poder muito grande. E essa prevogativa de um presidente indicar o presidente é muito importante. O diário. Porque nós teremos um poder de influência, algum poder de influência dentro da agência. Dom Davião ameaçou retirar patrocínio. Do SBT mais uma jornalista. Que é contra o Bolsonaro, ameaçado por pistoleiros e empresários. A terra é redonda. Estão tendo que falar isso, ó. Você vê o nível. O governo de Lula pediu que o Supremo mantém o julgamento para amanhã. Acomendando que o ex-presidente é idoso e que está preso há 443 dias. O presidente americano Donald Trump anunciou hoje novas ações contra o Irã, o líder do Supremo do país e outras autoridades. Donald Trump mostrou o decreto e disse que as ações vão impedir o acesso do líder Supremo iraniano, o Aetolah, Ale e Kamelein, a fontes financeiras cruciais. Os Estados Unidos acusam os iranianos de patrocinar o terrorismo e de querer produzir armas nucleares. Isso é o ponto de uma aliança global contra o Irã. O secretário de Estado americano, Mike Pompeu, se encontrou hoje com o rei Salman, da Arábia Saudita, e o que se perder, Mohamed Salman, que depois seguiu para os demirados árabes unidos, que também são alianças americanas. O presidente Donald Trump afirmou que está a presença de negociar que o Irã também quiser, sem que sejam estabelecidas pré-condições. O conselho de segurança da ONU se reuniu hoje a porta fechada para tratar dessa crise. Mas não houve sinal de que os dois países podem buscar uma solução imediata. O embaixador iraniano afirmou que o país não aceita intimidação ou ameaça, que não vai negociar sobre pressão, e disse que os americanos estão fazendo terrorismo econômico. Já vai chamar a igreja de iranianismo. Os iranianos votaram a sobre-sações americanas no ano passado, depois que Donald Trump tirou dos Estados Unidos o propósito nuclear com o Irã. O ministro do exterior iraniano disse que Trump e sua equipe não querem diplomacia. O que é que ele disse que Trump e sua equipe não querem diplomacia. A praça deixou clara a importância dessa eleição. O candidato da oposição declarou que é a vitória das liberdades. Ecreíma Rouglou derrotou pela segunda vez toda a máquina do governo. Daí Pertogante é tentado de tudo. Foi um padrinho político carinhoso e usou a mão de ferro, o governo da Turquia há 16 anos, para levantar o candidato do partido dele. Diz que a vitória era uma questão de sobrevivência. Quem vence em Istambul, vence na Turquia. A cidade é a capital econômica turca. Um berço político de Etorvê. O partido do presidente governado em Istambul havia um quarto de século e começou a cair em março. Maloglu venceu a eleição e chegou a assumir a prefeitura. Mas a comissão eleitoral... Olha que idiota, mano. O recurso do partido do presidente foi acolhido. Com a alegação de fraude no registro de mesagens. A oposição falou em golpe, mas disse que venceria quantas vezes fosse necessário. Os senadores internacionais descreveram o clima de votação perto dessa vez. Eles disseram que a recepção não foi nada ligado em algumas comissões eleitorais. Acabou.